Queridos amigos e amigas, companheiros de oração, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber aviso de novos vídeos. Caso você goste dessa oração, compartilhe com as pessoas do seu grupo. E por fim, faça o seu pedido de oração nos comentários abaixo e nós teremos o prazer de atendê-lo. Vamos juntos a mais uma oração. Ave Maria repleta de luz, benditas somos nós, filhas da tua graça. Benditas somos nós, nascidas de teu ventre. Abençoai a todas em nossa jornada, para que sigamos sob tua guarda. Ensinai-nos a beleza da delicadeza. Mostrai-nos o caminho da beleza interna. Santa Maria, Senhora das Rosas, perfumai nosso destino com tua presença. Retirais os espinhos de nossos caminhos. Abençoai nossos úteros, para que sejamos geradoras da generosidade. Protegei-nos de nossas próprias sombras, para que não venhamos a ferir nossas irmãs. Que sejamos mãos estendidas, braços abertos e abraços apertados. Que possamos seguir teu exemplo, assim na terra como nas águas. Assim no ar como no fogo. Assim na vida como na passagem. Assim em mim como em todas. Assim seja, assim é. Autoria, Rose Careme Ponce Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus Maria José, a minha família vossa é. Amém. Se você gosta das nossas orações, entre em nosso Apoia-se no link da descrição do vídeo e ajude a Aurora Divina a continuar produzindo vídeos e ajudando pessoas por muito mais tempo. Obrigada.